bom dia galera boa tarde boa noite olha só gente essas frutinhas elas são como como arandanos elas são doces e olha a quantidade que a natureza dá de graça você não precisa nem comprar no supermercado porque a natureza aqui é impressionante a quantidade eu já peguei aqui um montão pra mim vou levando pra casa porque ela tem um poder antioxidante muito forte e é muito legal sabe poder antioxidante muito forte e simplesmente a natureza dá de graça uma quantidade olha só entendeu e olha só olha só quantas arrastando no chão olha só olha só é muita sabe é muita então pra que comprar no supermercado pra que você vem aqui vem aqui pega todas essas uma espécie de andrina é como se fosse uma andrina do monte olha isso aqui meu amigo você pode vim e olha só olha a quantidade arrasta no chão são doces tá vocês estão vendo assim mas elas são muito doces né muito doce olha só é muito doce muito é como uma uva né é como uma uva só que olha só tá vendo aí cachos e cachos a doce já tô cheio de tanto comer a quantidade que tem em cima olha a quantidade é muita muita e doce 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 que você fica aqui comendo o dia inteiro e tudo isso de graça tudo isso de graça natureza sabe é impressionante como você pode ó e claro já peguei aqui uma quantidade legal para levar botei aqui numa caixinha olha o tanto por que gente porque antioxidante e é uma frutinha que não deveria estar desperdiçado se a galera entendesse de nutrição porque essa frutinha aqui ela é melhor que arandanos é melhor de que muitas frutas que estão no supermercado entendeu e é e é e é muito melhor sabe olha como é que tá no chão tá pelo chão cara olha só olha só aqui ó comer eu vou passar um olha como é que tá olha olha que ele Olha olha Kenny olha que ele e é isso aí galera foi só para vocês verem mesmo e a gente tá levando se pudesse levar o pé para deixar do lado de casa para todo dia tomar café com elas porque são frutas realmente que vale a pena são como uvas olha só esse cacho aqui é isso aí